Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Acabei de vencer o pessoal aqui Tá, já expulsamos o pessoal do A.O.A. Da cidade de Amaterasu, que é a cidade de açúcar só que do servidor de Amaterasu Eu vou primeiro dar uma olhadinha aqui na esquerda E na direita eu acho que também Do último episódio pra cá eu dei uma treinadinha Só queria deixar o pessoal que é mega Um pouquinho melhor, porque eles estavam level 1, sabe? Estavam um pouco cagados Ah, 100 bits? Está de sacanagem Estavam meio cagados Eu acho que tipo Pra parte que eu vou estar enfrentando aqui pra frente É melhor estar com o equipamento um pouco mais bonitinho E com as evoluções com umas habilidadezinhas pelo menos Eu consegui botar o Mememon pra carregar aquela técnica dele O mechanical bash Que é um golpe que eu estou usando bastante Mudou mais uma vez essa... Opa! Eu fiquei muito tempo lutando contra esse maluco aí É... porque eu estava pescando Eu fiquei pescando ali na... Sabe... Na cidade de Amaterasu Só que perto do... Qual o nome daquele... Sabe aqueles webs que estavam fantasiados de Digimon? Então... Estavam ali onde aqueles estavam É... Então esse maluco quando dá golpes de água Ele tira vida pra caramba minha Mas ainda assim... O resto é tranquilo É... Eu aprendi duas habilidades com o Galantimon Ele... Só que... Pô... As duas habilidades não são lá... Muito... Muito boas Porque com o level 30 Eu achei que ia até ganhar... Pelo menos uma habilidade maneira Até agora Mas... Enfim... O Mememon está levando... O progresso do... Do... Galantimon nas costas Não sou muito de usar o mega... Mega negócio lá Vou ver aqui o item que tem Mas eu nem vou seguir o esgoto inteiro Eu vou só... Seguir um pedacinho aqui na direita Que eu quero lutar contra um chefe E é isso que eu vou fazer Esse episódio Eu vou tentar lutar contra... O chefe daqui do control room Não sei qual é Wow... Black War Greymon Maneiro... Maneiro... Eu sou o Black War Greymon Bem vindo... É... Treinador... Corajoso... Lute comigo... Claro... Vamos lá contigo... Você... Parece ter estômago... Vamos lá... Eu vou te mostrar os meus poderes... Já é... Vamos começar... Que isso... Já é... Tem começado há muito tempo atrás... Que enrola... Enrola esse... Ha... Eu sou maior que você... Primeira vez que eu sou maior do que um chefe Que já é grande... É... Eu vou começar com Mega Strength... Porque eu acho que os golpes dele não vão fazer tanta coisa comigo não... Acredito... Tá... 470... É um bom número... Vamos ver como é que eu me saio no Mycanical Bash... Porra... 910... Boa... Bonito... Ok... É... Só me faz repetir o ataque... Enquanto eu tiver... Tiver algum negócio ainda... Acontece não... Opa... Agora eu sou rápido... É... Ah... Não morreu não... Caraca... Vai cheirar caindo... Pô... Esse golpe é muito maneiro... É... Um dano... Um dano considerável... Então é isso... 4 minutos... De vídeo... E já... Já morreu... Desgraçado... Tudo bem... Eu vou falar o que... Ah... Eu acho que você não é tudo conversa né... Claro... Eu fiquei muito forte lutando contra várias pessoas e tal... Ah... Eu gosto de você... Leve isso com você... É... Eu consegui um Platinum ID... É... É... Mirem ser o melhor... Esse é o secreto... O segredo de... Transformar... Se transformar num... Treinador Pica... Basicamente isso que ele falou... Agora... Como eu já tenho que ir em direção a cidade de Seiryu... Só aqui do... 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 Amaterasu... Eu já vou aproveitar e andar um pouquinho mais... E... Lutar contra o chefe que da... Tá na cidade lá do Master Tirano... Tiranomon... É... Não é Tirano Sarro... Ele é o mestre do sarcasmo... Bem... O caminho... É tranquilo né... Aquele de sempre... Vamos atravessar aqui a Amaterasu Bridge... Ponte Amaterasu... A... Rio Niterói... Do mundo Digimon... É... Tá lá treinando um louco de treino... E tal... Mas eu não vou treinar ainda não... Porque... Se eu for treinar de novo... Eu quero tá lá no... No ginásio... Lendário... Da cidade de... Amater... Não... Do servidor de Amaterasu... Talvez eu até... Depois suba... Ou bem... Eu vou... Posso carregar a técnica speed... Pelo amor de deus... Não brinca comigo... Quero... Esquilo de verdade... Caramba... É... O... O... Meio On... Parei de treinar ele no level 80... Mas o Deu voltava a pegar 99... Em algum momento... E ver se eu consigo liberar alguma evolução com ele... Porque liberando uma evolução com ele... O que acontece... É... Eu... Provavelmente vou ter um golpe... Na IPC... Maikinico Best... Só que... Melhor ainda... Então... Pra carregar no caso... É... Até agora... Eu não... Não fiz o duel... De... 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 De cartas... Mas sinceramente... Eu vou deixar isso depois que eu zerar... Aí eu vou ver... Depende da demanda da galera também... Que as vezes que o pessoal quer... É outro jogo... Ah mano... Já zerou... Vô... Acabou... É... É... Tudo eu tô matando num hit só... Então... Chegamos aqui... Tudo certo... Vê que... Não tem mais nenhum AOA por aqui... Só... O pessoal lá do Exército... Bom... É... Eu achei a máquina que transforma tudo em normal... Mas... Ainda tem pouca energia... Então não vai funcionar muito bem... Ah cara... O que nós devemos fazer... É... Então... A partir do momento que você fala com ele... É... Você... É... Meio que libera uma ação... Onde que no... Servidor de açúcar... Você pode trocar ideia com... O Airdramon... Que ele fica naquela torrezinha e tal... Só que... Antes de... Ir pro servidor de açúcar... Eu vou enfrentar o Master Tirana... Não... O Master Tirana não... O mesmo cara que fica no lugar onde o Master Tirana fica... Eu não sei quem é... Não faço ideia de quem seja... Mas eu vou enfrentar ele... Tirando o Veily... Vamos lá... Vamos seguindo... Eu já vou pegar o caminho direto pra lá... Sem delongas... Eu também acho que aqui não tem item nenhum... Ele só coloca um caminho um pouco longo... Pra você... Ficar andando e lutando contra uns bichos... Cabuloso... Cabuloso nem tanto... Que caraca... Ó... Esse é cabuloso... Esse é cabuloso... Vamos lá então... Eu sou o Black Imperial Dramon... O chefe... Você... Tem que... Você tem que lutar contra mim... Se você quiser voltar... Claro... Eu pego você a qualquer momento... Você é fraco... Você tem coragem... Gostei de você... Então vamos lá... Vamos lá... Tem força também... Ah... Você tem muita confiança... Vamos lá... Vamos nos tampar na porrada... Cara... Esse diálogo... Não precisa de tanto diálogo... É porrada... Pelo amor de Deus... Tá conversando com um cachorro de metal... Com asa... Vamos lá... Vamos ver como é que o My Canical Bass... Funciona... Acontei... Três vezes... É uma cocô... Não é cocô... Mega Crusher... Uau... Realmente é um especial... Muito especial... Na verdade... Eu tô meio triste... Eu acho que eu tinha que ter enfrentado isso... Muito antes... Tipo... Quando eu cheguei no... No... Aí... Olha só que ridículo... Eu tinha que ter enfrentado isso... Quando eu cheguei no servidor de... De... De Amaterasu... Ah... O cara ficou uma parada muito ridícula... Eu também tô forte... Sabe... Porque eu gosto de ficar liberando a habilidade... Ei... Eu perdi... Você tem poder... Claro... Eu fiquei... Vencendo tudo até então... Entendi... Você é ótimo... Aqui... Vou te dar isso aqui... Contigo... Ah... Consegui o... Hazard... Realmente... Tá pra ser de... Hazard... Essa batalha foi legal... Vem aqui de novo... Em algum momento... Sempre falam isso... Mas eu nunca venho... E a gente nunca tomou na porrada de novo... Tô... 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 Lá na prazer... Tô... Aqui... Acho que... Caceta... Mas eu acho que aquilo não tem nem como chegar É... tem um buraco Que é cá pra baixo Desgraça Mas bem, eu não sei Se é esse Mas provavelmente é E também tem a chance de não ser Então, teoricamente sim, teoricamente não Um grande talvez Mas eu vou finalizar esse episódio por aqui No próximo episódio vamos descobrir se esse aqui Dá no servidor de açúcar Se der, não importa onde, tá tranquilo Preferencialmente eu quero que seja Perto da cidade de Seirio Então é isso, até o próximo vídeo É nóis